Oi, João Silva! Oi, oi! É uma turma de mulher que eu vou dividir, esse João Silva e eu. O pátio olha só que murundu, o pátio olha só que murundu. Pois é, tem mulher no salão de todo jeito, mas vamos repartir direito. Um rapaz mil, tá pra tu. O pátio tá na desculpeando, o pátio conterrando, filho do velho danuário. Não mais o pátio, lá por trás dos lançóis, só tem até vem a nós nas pontas do Deusaro. O pátio vai sereno, vai pro jeito, olha bem que eu tô repartindo, repartindo direitinho. O pátio fica quieto, vai por mim, veja bem que eu tô separando direitinho, olha aí. Uma pra mim, uma pra tu, uma pra mim, outra pra mim. Uma pra mim, uma pra mim, uma pra tu, outra pra mim. Que é a culpa? A negociante tá prestando atenção à direita, porque eu sou brasileiro, brasileiro só gosta de negócio sério. E onde tem mulher no meio, é mais sério ainda. Uma pra mim, uma pra mim, outra pra tu, outra pra mim. Uma pra mim, uma pra mim, outra pra tu. E é um apaneio, 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 é bom Então chega, chega, eu sou fã com tudo Vim de papo Não, tu já tem a tua Vim de papo Vim de papo